Seria o Vegapunk o próximo integrante do Chapéu de Pai? Nem eu consegui terminar essa frase sem dar risada. O capítulo 1067, Punk Records, conta pra gente sobre as características físicas do Vegapunk e por que ele consegue armazenar tanta informação, além de nos mostrar sobre um conflito que ocorreu algum tempo atrás e até mesmo dar pistas do próximo que vai acontecer. One Piece tá chegando no fim e eu vou lembrar aqui vocês mais uma vez. Na primeira parte do capítulo, o Vegapunk explica ali sobre sua parte física, porque a Bonnie vai lá e pergunta pra ele o que aconteceu com a cabeça dele, porque pelo que ela se lembra, era uma cabeça gigantesca que parecia uma lâmpada. Inicialmente, né, pra design aqui fica a questão de lâmpada, se é aquela coisa que aparece na cabeça de gênios quando tem uma grande ideia, uma eureca, coisa assim, ele tinha esse tipo de coisa, mas, né, era da cabeça dele e grande mesmo, já que ele comeu a Nomi-Nomi-Nomi. E é bastante engraçado, né, ele tentando falar Nomi-Nomi-Nomi, porque, né, Nomi-Nomi-Nomi é o tipo de trocadilho que eu acho engraçado, e o One Piece faz bastante e pra mim funciona bastante. Que é basicamente a fruta do cérebro, a fruta que faz com que as capacidades de armazenamento de informação do Vegapunk sejam basicamente infinitas, e aí ele vai ali crescendo a sua cabeça conforme armazena mais informações. Isso só funciona pra ele porque ele já era, né, de certa forma, um gênio, já era bastante inteligente, e aí ele consegue armazenar mais informações, todos os detalhes de coisas que ele estudar, e com isso ele vai cruzando informações, 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 até conseguir criar novas coisas e desenvolver novas hipóteses. Isso traz o Luffy a perguntar ali se ele não se tornou um grande idiota por ter cortado a cabeça fora. E é o tipo de humor de One Piece que eu gosto bastante, e é interessante a gente ressaltar aqui que o Luffy está prestando atenção nas informações. Geralmente, pros outros arcos, tirando o ano pra trás assim, o Luffy não tava nem aí pro que tava sendo dito, mas aqui ele tá prestando atenção, e o próprio Vegapunk, a criatura mais inteligente de todas, tá contando as coisas pra ele. Vegapunk conta também que a Punk Records, que é o andar mais alto ali de Egghead, é, na verdade, um grande andar peito pelo seu cérebro. É um grande depósito de informações que tá ali crescendo, armazenando quanto mais ele conseguir o tempo inteiro. Então, não é só a questão do Vegapunk ter uma cabeça que foi dividido entre os seis robôs que a gente tinha, né, mencionado no vídeo anterior. É uma nuvem, só que não é uma nuvem, é um prédio. A cabeça dele é um prédio que está juntando dados. E ele, ali, menciona sobre, né, a possibilidade disso ajudar as pessoas no mundo, o momento em que as pessoas puderem todas se conectar com a Punk Records, puderem se conectar com o cérebro dele pra ter essa troca de informações, depositarem mais informações, retirarem informações que forem necessárias, isso seria um grande avanço pra ciência. Mas o Jinbe pontualmente levanta uma questão bastante importante ali. Se as pessoas podem fazer o upload dessa informação, as pessoas podem colocar suas informações lá em cima, o que vai impedi-las de colocar preconceito, o que vai impedir de colocá-las ideias que vão uma contra as outras, né, afinal as pessoas pensam diferentes e existem pessoas que não são tão boas assim pelo mundo. E é interessante, esse ponto de vista está vindo diretamente do Jinbe, que é uma pessoa que sofre e sofreu preconceito durante toda a sua vida, né, toda a sua raça, todo o seu povo. Então ele sabe que não é simplesmente deixar a informação na mão de uma pessoa, não é uma pessoa que não teve contato com isso que vai definir as coisas. Porque uma quantidade gigantesca de humanos naquele planeta odeia os homens-peixe, então ele sabe que seria complicado deixar isso aí simplesmente pra qualquer um colocar informações, porque pode colocar informações falsas. Curioso como as temáticas estão bastante atuais. Mas nada disso importa porque o Vegapunk está disposto a fazer isso em prol da ciência. Uma frase que eu achei interessante pro personagem, porque ao mesmo tempo que bota ali que ele é uma pessoa muito sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa em muitas coisas, tem coisas que ele não tá se importando tanto. Tipo, a gente viu que ele tem ideais ali reparecidos com os revolucionários, que ele quer salvar, quer ajudar as pessoas de alguma forma, quer ter um progresso com a ciência, mas se algumas coisas aparentemente forem ficar no meio da ciência, no caminho da ciência, ele não se importa tanto assim. E daí vem a sua treta com a Bonnie, porque ela sabe que o pai dela foi levado pela Vegapunk, foi tido aquele monte de experimentos, o Kuma se tornou aquela máquina sem cérebro, sem memória, sem pessoa, simplesmente, pelo menos do ponto de vista dela pra esse momento, em prol da ciência. Eu imagino que a gente vai ver coisas que deixem esses detalhes aqui mais interessantes, mas, por enquanto, é isso. E é curioso, quero ressaltar aqui, que o que o Vegapunk consegue fazer com os seus corpos, os seus seis corpos, mais o corpo original dele, é basicamente o que qualquer ninja poderia fazer em Naruto. Quero ressaltar esse detalhe aqui, porque ele divide esses corpos, eles fazem ali experimentos, estudos durante o dia, e de noite eles se reúnem e conseguem juntar as informações. E durante o dia existe até mesmo um Vegapunk, que é responsável apenas por comer, dormir e cagar. Nas próprias palavras de One Piece. Então, assim, é basicamente o Kagibunshin. São uns... é o Kagibunshin com seis clones. Qualquer pessoa de Naruto conseguiria fazer uns dois clones, Naruto consegue fazer clones infinitos. Eles poderiam fazer isso. Mas como eles não são gênios absurdos, com o cérebro do tamanho de lâmpadas imensas, eles não pensaram nisso. Lâmpadas não, do tamanho de prédios. Literalmente. Enquanto a Bonnie fica puta com o Vegapunk, ela puxa ali o sabre de luz, que é uma das invenções falhas do Vegapunk, e acaba atraindo muitos insetos. Que esse era o efeito colateral daquela arma. Por isso, ela desmaia, já que ela tem medo de insetos, e fica ali abatida, caída no chão. E durante esse momento, a gente descobre também que a fruta do Momonosuke era uma fruta falha, simplesmente porque a cor dela era rosa. Uma teoria que estava grande aí pela internet, desde que surgiu a hipótese da fruta copiada e tudo mais. E foi concretizada. Foi concretizada que era o único erro, a única falha da fruta era a cor. E o restante é igualmente poderoso, então... É. É. Vegapunk é perfeccionista num nível completamente diferente. Ele nos conta também da história desse grande robozão de ferro. E isso é interessantíssimo. Ele conta que 200 anos atrás, essa grande estátua, esse grande robô chifrudo, escalou Marejoa e foi atacar, de alguma forma. Ofereceu um perigo lá pra cima pro pessoal, e aí prontamente eles quiseram desligar aquela máquina, e aí prontamente eles estavam se defendendo contra aquilo, a máquina parou de se movimentar por falta de combustível, então pediram ali pros cientistas darem fim naquilo, destruir o robô, de tudo quanto é jeito, mas os cientistas não conseguiram. Afinal de contas, eles viam uma tecnologia que era muito absurda, era muito à frente do que eles imaginavam, então guardaram aquele robô na ilha de Egghead. E cara, quanto a essa data, a gente tem coisas interessantes aqui, porque foi 200 anos atrás, a gente tem um século perdido, que foi 800, 900 anos atrás, e esses 200 anos, já foram citados na história uma vez. Eles citam aqui, que foi o momento em que começou o movimento anti-discriminação dos tritões, começou ali o momento em que, já foi citado anteriormente, lá na ilha dos tritões, que eles chegaram e foram anexados, ou conseguiram finalmente, ser reconhecidos, pelo governo mundial, como um reino. Não que isso faça com que eles tenham direitos iguais, ou que a lei assegure o bem-estar social dos homens-peixe, mas, eles são ali reconhecidos pelo governo mundial, como um reino naquele momento. Mudou tanta coisa, porque eles continuam vivendo lá debaixo da água, soterrado, triste, sombrio, e saem de lá, são caçados, mortos, tudo mais, não mudou nesse sentido. Mas, foram pelo menos, reconhecidos. E nessa mesma época, esse robô gigantesco, chegou em Maria de Oa, que, curiosamente, é exatamente em cima, da ilha dos tritões. Guardem essas duas informações aqui, porque, elas podem se cruzar. A gente não tem as peças completas, para esse quebra-cabeça, mas, eu, o Guto, colocaria uma hipótese aqui, sabe, o Guto Cravadas, basicamente, tirado assim, de poucas evidências. Primeiro, a gente tem evidência, de que esse robô, parou de funcionar, porque faltou combustível. Isso significa, para mim, que, é um robô, que veio do século perdido, e tudo mais, ele foi reativado, por acidente. Porque, se fosse, sei lá, pelos cientistas, ele do tritão, cientista de qualquer outro lugar, eles saberiam, que aquilo precisa, da seu material primo, para funcionar. Eu imagino, que nessa mesma época, aí, esse robô tenha sido reativado, por acidente, por coincidência, e ele continuou, a sua missão, que estava programado, desde o século perdido. Acrescentar também, é que esse robô, provavelmente, estava lá embaixo, nas profundezas, na ilha dos tritões. Por quê? Porque, se a marinha soubesse, da existência dele, que é uma evidência gigantesca, direto do século perdido, ela tinha dado fim, nesse corpo, desde muito tempo atrás. Se ela soubesse, que ele está na superfície, que ele está em qualquer outra ilha, teria dado jeito. Mas, esse robôzão, gigantesco, estando lá, perdido, depois de ter caído, sabe? Imagina, na guerra do passado, ele caiu de maré de oa, e ficou lá embaixo, 10 mil quilômetros, submerso, um lugar que os humanos, não podiam acessar naquela época, só conseguiram depois, que o, né, a ilha dos tritões, se tornou uma coisa, oficial, e aí conseguiu ter contato, com os humanos, e tudo mais. Eles não tinham contato, com isso. Então, o robô estava lá, mas, por acidente, acabaram reativando ele, ele continuou a sua missão, para querer destruir, talvez, os Tenorbitos, possivelmente, Mussamar, já que era um robô, do império perdido, certo? Esse é um ponto, que já foi mencionado, pelo próprio Vegapunk. minhas cravadas, quanto a isso, e eu quero ressaltar, os detalhes, que a gente tem, quanto a sua estrutura, porque ele é um robô gigante, e é um robô, que está usando uma armadura, e uma armadura, que tem chifres, assim como a gente tem, né, a própria estética, de Elbaf, os gigantes, os grandes gigantes, de lá, que são inspirados, na mitologia nórdica, que tem esse tipo, de vestimenta, não necessariamente, a armadura completa, e tal, parece que seria uma fusão, entre os gigantes nórdicos, com a armadura medieval, mais para, né, de outra geração, de outra época, então, talvez, teria sido diretamente, inspirado, nos gigantes, né, e aí, o reino, era aliado aos gigantes, e quiseram colocar, outros gigantes, de metal, para lutar, junto com eles, na guerra, lá, do passado, lá, de muito tempo atrás, certo, e quanto ao seu combustível, que acabou, eu imagino que o Frank, saiba produzir, porque, não deve ser, coisa básica, como a ilha do Vegapunk, que é movida a fogo, não deve ser, uma coisa básica, com fogo, ele teria testado, não deve ser, a eletricidade, que ele teria testado também, não deve ser, alguma coisa, algum elemento básico, de Akumazumi, porque o Vegapunk, teria imaginado, ou teria, né, feito hipóteses ali, pelo menos, eu imagino que o mesmo combustível, que liga isso aí, deve ser, o que liga, Pluton, e o Frank, é a pessoa que tem, né, as informações, dessa planta, pode ser, qualquer tipo de minério, pode ser, um jeito de queimar, sei lá, a própria, a Kairosec, de transformar isso, num combustível fóssil, não sei, pode ser, uma coisa espacial, qualquer outro tipo, de combustível, que poderia ser, até mesmo, uma cola, eu imagino que não, mas tem essa teoria forte aí, de que seria, a cola, e por isso, o Frank conseguiria, ligar esse robô, mas de qualquer forma, eu acho que ele conseguirá, se ele precisar, se ele quiser, ele vai saber, como fazer, esse combustível, combustível, certo, porque, né, imaginando aqui, que o robô, e Pluton, tenham sido construídos, pela mesma galera, utilizariam, o mesmo tipo, de combustível, e uma outra coisa, que temos dado histórico, de One Piece, de 200 anos atrás, a gente volta, lá pro período de Jaya, quando a tripulação, estava andando na Grand Line, e foram quase, atingidos, por um galeão gigantesco, que caiu dos céus, naquele galeão, eles encontraram ali, o corpo, os esqueletos, da tripulação, de um pedaço, de uma galera, aí a Robin analisou, aquele corpo, viu que tinha uns furos ali, de uma cirurgia, que foi feita na cabeça, e tudo mais, e que viu, um livro também, esse livro contava, que aquele barco, era do reino de Briss, que saiu em expedição, 208 anos atrás, né, mais coisa aqui, que a gente tem datas, e uma pista, que são poucas coisas, mas esse barco, estava ali, desde 200 anos atrás, vagando pelo mar branco, da ilha do céu, a Robin depois deduz, que era apenas, um tipo de punição, que jogaram ele ali, para nadar eternamente, e tudo mais, e dentro, desse barco, Luffy encontra, não apenas, um vaso, certo, um vaso que é feito, com a estética, daquele navio, que tem um pescoço de cobra, e uma boca aberta ali, mas também, eles encontram lá no fundo, essa fotografia, dessa moça, a fotografia furada, por uma lança, porque tem algum tipo de guerra, algum tipo de motim, algum tipo de batalha, naquele navio, mas desde sempre, essa fotografia, parece muito a Nami, não dá para fazer, muitas cravadas aqui, mas, né, se você for imaginar, que o Oda vai querer ligar, a ancestralidade das pessoas, todas aqui, é complicado, porque muitas pessoas, na história, parecem a Nami, mas essa aqui, parece demais a Nami, e são 208 anos atrás, que provavelmente, teve a ver, com esse incidente, que rolou em Marejoa, e por isso, as pessoas, foram condenadas, a ficar vagando, na ilha dos céus, talvez, e gosto de ressaltar, que a bandeira, desse galeão, era quase, um símbolo, de Terubito, tem ali a bolinha, e ao invés de ter, as três patinhas, aqui para cima, e uma patinha para trás, são basicamente, triângulos ali, formando uma outra imagem, que pode ser, um símbolo, revertido, de um Terubito, parecido com, um sol, na verdade, então, muitas coisas, vão acontecer, a gente vai ter, essa história, de 200 anos atrás, e eu estou, muito curioso para ver, Robin Luth, chega na ilha de Egghead, e está ali, sendo barrado, pelos Vegapunk, que deixam bem claro, que não vão deixar, ele entrar, já ativa o modo de segurança, já fala para todo mundo, se preparar, porque tem piratas, lá dentro, não quer ter contato com isso, o próprio Vegapunk, pede para o Luffy, levá-lo para longe dali, então, vai ter algum tipo de confronto, entre eles, e eles estão, com o Seraphim do Kuma, temos aqui, uma questão que é, Robin Luth, aguentaria porrada, com alguém da tripulação, atualmente? Fica aquela grande dúvida, porque a gente não tem, nenhum tipo de pista, da progressão de poder, que o Uruti teve, mas, eu particularmente, imagino que não esteja, igualado com o Luffy, porque igualado com o Luffy, está o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, que é, e eu imagino que o Luffy, não seja atualmente mais forte, do que todos os almirantes da marinha, ou tipo do nível do Kaido, porque senão seriam, né, teriam muitas criaturas fortes ali, eu imagino que talvez, eles nem se encontrem para lutar, eu acho que o Luffy, vai fazer a função ali, de tentar ajudar, o Vegapunk, sumindo dali, metendo o pé, para poder, né, retirar as coisas dele, tentar colocar no barco, e tudo mais, enquanto, Zoro, que está no barco, certo? Zoro ficou lá no barco, junto com o Brook, eles vão enfrentar, inicialmente, a turma do Vegapunk, ou, Zoro vai chegar depois, por quê? A gente vai ver aqui mais para frente, que o Kuma, está em desespero, o corpo do Kuma, começou a se movimentar, lá da ilha de Kamabaka, e está indo em direção, a algum lugar, ele não é comunicável, não consegue falar com ele, ninguém sabe o que está acontecendo, mas ele provavelmente, está indo para Egghead, e eu imagino que seja, porque, ele, né, tem algum sensor ali, que percebeu, que a Bonnie desmaiou, e aí, como um modo de segurança, para proteger a filha, ele está indo, automaticamente, para lá, e eu imagino que, para esse momento, um tipo de luta, que rolaria facilmente, seria, Kuma, versus Kuma Serafim, e o Kuma Serafim, obviamente, sairia ali na vantagem, porque está, né, cheio de saúde, mas aí, o Zoro, interviria, o Zoro chegaria, para salvar aquele, que já lutou contra ele, e o deixou em outra situação, mas agora, ele derrotaria, até que, não necessariamente, facilmente, mas ele conseguiria, derrotar, o Kuma Serafim, protegendo o Kuma original, para que ele tivesse contato, com a Bonnie, e a Bonnie, teria ali, o último momento, para poder, ligar a chave, que o Vegapunk, disse que tinha um presente, para ela, tinha uma coisa, para entregar para a Bonnie, que eu imagino, que seja uma chave, para ativar, o Kuma original, por alguns instantes, e logo em seguida, ele morreria, certo? Depois de falar com a filha, contar alguma coisa, abraçar ela, por uma última vez, perderíamos o Kuma, por mais que eu gosto, demais do personagem, nossa, como eu gosto do Kuma, não queria ver isso acontecendo, mas é possível, e deixo aqui, uma cravada extra, para caso, o Jinbe, fique para lutar, com o Rob Luch, que eu acharia, sensacional, sabe, o Luffy, continua, o trip dele, lá para ajudar o Vegapunk, o Jinbe, que está com o Luffy, fica para trás, e vai lutar, contra o Rob Luch, que aí, se o nível de poder, estivesse equilibrado, entre eles, eu acharia, particularmente de boa, e o Rob Luch, representante ali, do governo mundial, que odeia, Nicorobin, poderia falar muitas coisas, contra os dois, e aí, o Jinbezão, vai meter a porta, na cara dele, esse aqui, talvez seja mais, um desejo pessoal, do que uma cravada, mas seria muito foda, mas quanto a restante da tripulação, a gente nunca sabe, se eles podem acabar com toda, a Cip Zero facilmente, ou levar uma surra, qualquer tipo de coisa, pode acontecer, até mesmo, a Bonnie, entrar para o chapéu de palha, mas isso aqui, isso aqui, a gente deixa isso aqui, fala baixo, fala baixo, senão o Oda vai escutar, e ele não vai querer fazer, ou ele vai escutar, e vai copiar a gente, fala baixo, fica entre a gente, deixa aí nos comentários, outras coisas que vocês acham, que podem acontecer em breve, e o One Piece está acabando, eu vou lembrar todos os vídeos de vocês, porque o One Piece está acabando, porque está chegando o fim, está chegando o fim, filhos meus, eu estou quase chorando, tchau,